Música O que é isso? A gente tá com dois Ela é a chave, a narina da antiga Stag. A antiga está sendo feio, então da antiga, dizendo que ela vai estar mais formando esse dia. Aí o filho da Stag, ele é o irmão da sua mãe, a sua senhora. Aí o filho da Maria, que é a mãe dela e o filho dela, que está lá na casa, quando ele veio. O filho da Timas, o filho da Sandra Vidal, ele foi o seu amigo do bêbato, ela fosse do pessoal melhor, tem direito de Diet turns, e que ele tinha comparações, em uma TV Note de 2021, a gente se serviu para ter a passagem . A Câmara do Rio Grande do Rio Grande do Sul Maravilha Vocês têm muita atenção para essas questões Que são inapê-la Inapê-la A gente tem que ver a outra coisa Um beiro também Um mosteiro também É, ó Deixa eu ver Eu nem sabia que aqui tinha Contagiu os olhos E é totalmente transparente Totalmente transparente Porque Tinha dessa seca que ele falou Que é a mulher Que mais Contamina mais facilmente Mas As principais vitais Do vírus É que elas não têm A roupa A nariz E Escreveu Panela Eu tenho que fazer muito cuidado Porque eu preciso algum tempo A gente tem uma observação Que tem um certo trabalho E tudo o nosso É A água A água A água Às passadas É Um supermercado O trabalho coletivo, o trabalho é bem importante que você está usando, porque se porventura alguém vir a sua área, o que acompanha o encontro, é uma pausa de seu dinheiro. As pessoas às vezes se cuidam daquilo, ou de lá em cima, sabe que tem um problema, mas é muito detalhe, mas nem um detalhe, então tem um índice para continuar com os objetos, índice para continuar com os objetos. O trabalho coletivo, o trabalho coletivo e o trabalho é muito importante. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL